Opa meu povo, como é que vocês estão? O Gabriel aqui trazendo mais um vídeo de Itarrar para vocês, a nossa série Trabalho de Lakai que já devia ter acabado, mas eu estou mostrando aqui as coisas que eu estou fazendo. E para mostrar, tipo eu já estou dando um spoilerzinho, uma farm de alguma coisa aqui, nem sei de que é a farm. Na real era para ser farm de Trufo Orme, farm da Trufa, deu 60 beleza, mas virou bem dizer uma farm de aljava mágica, porque eu só dropava isso a maioria das vezes nos cantinhos do negócio. É uma farm muito legal que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês, primeiro eu tenho que comprar uma pulsar que a minha sumiu do nada. Eu peguei lá do nada e ela virou, tipo, foi feito, eu não sei onde é que está, pronto, minha outra conta. Eu sei que do nada meu capacete tinha virado um peitoral, a mesma coisa foi isso. Virou, o que foi que virou, meu Deus, o que? Não lembro, virou alguma coisa daqui, o meu, minha pulsar, então vou comprar outra aqui, rapidinho. Estou em depressão porque acabei de ver o vídeo do HBG do final da série dele, que eu vou, eu vou deixar na descrição, não, vou deixar nada não. É o final de série, esse final de série ele não merece não, isso não. Mas passem no canal dele, é legal. Estou triste, 200 vídeos do canal que ele chegou e ele não agradeceu pela thumb que eu fiz para ele. Mas tá bom. O local que eu fiz essa farm de true form foi aqui, é só ir reto voando, adoidado, que chega. Calma aí que eu vou chegar, alguma hora. Tá, chegando na arena aqui, eu vou só explicar, eu só vou passar um tempinho aqui para vocês verem como é que está funcionando. Eu ativo essa coisa aqui, essa armadilha. Ativa, pelo amor de Deus. Ativou uma e ativa a outra. Pelo amor de Deus. Pronto, ativou. Aí eu fico só aqui parado, com a puça. Cadê a puxa? Pronto, agora é só ficar aqui. Nisso, os vermes da trufa vão passar ali pelos cantinhos dos buracos. O que tem ali, sabe, que tá tampando entre dois de altura, sei lá, aqui tá um espaço vazio ali. Eles vão passar por ali. Pronto, já passou o primeiro. Passou dois já. Pra vocês verem como é que tá o nível. Eu só vou pegar aqui e explicar pra vocês como é que funciona essa farm. Eu me baseei mais no Presque to Play e no Happy Days. Eu só vi os dois, sabe. Aí eu fiz um buraco do tamanho, sei lá, um 16x9 só que peça um bem maior. E ficou nisso. Eu gostei da farm. Eu fiquei a madrugada todinha só farmando, tipo, conversando com o povo e pegando essa pulsar. Mas eu, sabe, esse desgraçado que ficou mandando mó de coisinha aleatória que não se deve falar em vídeo. Porque senão eu desmonizo. Des... Des... Perde dinheiro. Mas eu nem tenho dinheiro mesmo, então não vou falar não. Pra me acostumar já quando eu tiver algum dia. Aí eu vou... Eu demoro um pouquinho, sabe, pra aparecer vermes da trufa. Mas quando aparece, aparece tipo dois, três as vezes. Uma vez apareceu quatro. Eu tirei print e fiquei, meu Deus. Vermes da trufa. Deixa eu só aparecer mais uma aqui, que eu vou ficar aí e eu paro. Aí pronto, apareceu outra ali. Agora é só esperar ele chegar. Dois já. Aparece de tu e assim, esse negócio. Caiu. E o legal é que na versão mobile, ele não some, sabe? Vê, ele vai cair aqui e tu vai ver. Pronto, ele tá aqui, passando pelos meus pés. O bicho gostou de mim, sabe? Sai louco. Aí é só pegar. Deixa eu só pegar mais um, porque é satisfatório pegar esse bicho. Eu sabia... Ah, pronto, outra ali. A sensação de não ter que ir atrás deles é muito legal, bicho. É uma sensação muito boa. Valeu a pena. Demorou uns dois dias pra fazer, que eu ia fazer essa farm com o HBG. Só que, ele foi pra igreja. Foi pro caramba quatro. E não tava presente pra fazer nenhum dia. Beleza. Tá bom. Renoi releva. Eu fiz essa merda sozinho, então. Aí, agora eu vou desativar essas coisas aqui. Deixa eu ver se vai aparecer algum. Algum, não, não, nenhum. Tá bom. Vou desativar. O problema é que é meio descontrolada essa farm. Olha. Desliga. Deixa eu ver se esse aqui já tá desligado. Não tá, não. Desliga. Desligou? Tá tudo desligado. Certo, certo. Pronto. Agora é só... Eu posso agora invocar meus... Pitch. Pitch. Pitch, 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 pitch. Não, eu vou invocar o Zolion. O Zolion é maneiro. Cadê? Haja olho. Puta merda. Tô pegando invocar... Apareceu outro verme da trufa ali do lado. Só que eu ignorei. Agora, tipo... Vê, vou... Vou depositar. Eu acho que eu tenho ouro aqui, né? Uma platina e pouco. Tá, eu chego aqui e deposito essas uma platina e pouco. Vou deixar só... Eita, eu loto. Calma. Eu vou tirar... Pronto. Essa farm é universal. Como você vira ali no pau, tem de tudo. Não sei como. Aí, nisso, tu chega aqui do lado. Quatrocentas e poucas cobre. Deixa eu pegar o resto ali. Eu vou pegar o ouro ao todo. Quanto é que deu. Tá, deu isso aqui tudinho. Do outro lado agora. É quase uma farm de ouro. Só que é mais favelada. Tá. Poxa. Tá, ganhei 11 ouro. Só aqui, parado. Foi legal. Não é uma farm de ouro mesmo, não. É só uma farm de... Como é que eu posso dizer? Farm de... De verme da trufa mesmo. E agora eu vou mostrar a fiação dela, como eu fiz. Eu, vamos ver. Pra comer... Puta merda, pra explicar. Olha, nasceu um aqui. Vou matar, porque eu tô ostentando já. Pra começar, eu fiz duas fiação. Pra saber, tipo... Ter dois tipos de timing. Que vai aparecer aqui. Eu peguei aqui. E botei um monte de armadilha com lança no plano de fundo. E fiquei variando. Uma assim com o sinal verde. Ou verde, ó. O sinal azul. E a outra com o sinal vermelho. Azul e vermelho. Fiquei fazendo essa sequência até... Até chegar aqui no canto. Que aí os bichos, tipo, já iam morrendo. Esse negócio, ele acerta até... Essa última fileira de bloco. Poxa, um vermelho da trufa morrendo à minha frente. Essa aí tá... Tipo, até essa última fileira aqui. Os últimos blocos, ele não mata não. Que no caso, seria os insetinhos. Vermelho da trufa, no caso. Aquilo ali ajuda pra matar os bichos. Esse aqui no canto. Tá um monte de armadilha... Super armadilha com dardo. Que eu botei no plano de fundo também. E tipo... Um tiro consegue atravessar o outro, sabe? O bicho já vai ficar aqui pulando. Que retardado. Aí do nada... Tipo, se aquilo ali não for bastante... Tem duas armadilhas de fogo aqui. Pra meter fogo neles. Aqui. Eles vão ficar pulando e vão levar fogo. E tipo, não tem como acertar os bichos daqui de baixo. Os que ficam rastejando. Les, uma vermelha da trufa. Porque eles vão estar aqui embaixo. É vermelha da trufa o nome mesmo. É vermelha da trufa mesmo. Pensei que tá falando errado. E pra os que voam... Ele vai chegar aqui, bater aqui e vai cair de novo. Foi tudo pensado, pô. Uma obra de... Rolly... Rolly... Ude. Aqui em cima não nasci nada. Não sei porque que bom. Eu pensei que ia nasci e eu ia ter que resolver, mas não. Aqui foi a mesma coisa. Sabe? Pera aí. Vê, mostrando a fiação. Eu botei... Tipo... Um fogo eu botei no fio azul. E um fogo eu botei no fio vermelho. Tá meio roxo porque eu tive que passar o vermelho por cima do azul. Aí azul com o vermelho da... Tá ligado? Opa, peguei uma... Isso aqui também é uma farm de Mimic. Aqui eu fiz a mesma coisa de lá em cima. Fiquei variando, sabe? Um sim, um não. Um sim, um não. Puta merda. Eu fiz merda já. Calma. Puta merda. Eu fiz mais merda ainda. Meu Deus. Eu não posso andar com essas coisas na mão, não. Pronto. Fiquei variando aqui. Um sim, um não. Um sim, um não. Aí vão atirando assim. É quase infinito os tiros. É legal. Agora, aqui embaixo. Eu botei essas armadilhas com bola de espinho. Eu botei tudo doido aqui. Porque aqui não precisa de organização, não. Aí tipo, ela serve pra matar... Deixa eu ver se aparece algum. É, esses bichos que aparecem aqui. Mas pra... É, vê. Deixa eu só passar um tempo aqui que vocês vão ver. Pronto. Esses bichos do capeta que aparecem aqui do lado. Pronto. É pra matar eles. Tchá. Tchá. Morreu. É pra matar esses bubos, sabe? Que aí as bolas de espinho vão matar eles. Aí fica de boa. Tipo, vai... É, fica. Tu pode deixar a parada aí. Só vai perder a... Como o Lucan disse, só vai perder a... Como é o nome daquele negócio? Vai perder uns spawn aí de bicho. Porque tu vai ter acumulado um, né? Que ele equivale a um spawn de um bicho agressivo. Esse verme da trufa. Então, saca o mé, né? Pronto. Eu expliquei tudinho. Ah, não. Eu expliquei tudinho, não. Essa... A plataforminha aqui. Eu botei... Vamos ver. Eu acho que não foi tão próximo do inferno, não. É... Foi próximo, sim. Foi o bioma antes do... Não importa. Eu acho que não. É só ter que ser no deserto mesmo. E ter que ser numa caverna. Aí, nisso eu botei esse buracão. Aqui embaixo, pra vocês verem. Eu... Botei lava. Que só pra não nascer bicho aqui embaixo. E se nascer alguma coisa aqui, morre. E tipo... Eu... Pra vocês se forem fazer. Vocês olhem, tipo... Pronto. Vocês querem fazer exemplo. É... Aqui. Pronto. É o centro da minha farm. Aí tu vai olhando assim no mapa. Se aparece algum pontinho assim. É porque spawnou o bicho ali. E tipo, tu tem que fazer o buraco até onde spawnou o bicho. O limite dele, sabe? Que aí não vai ter como spawnar mais bicho depois e tal. Aquele bicho tá spawnado aqui do lado. Porque eu passei ali pela lava. Mas daqui a pouco ele desespawnar. Eu vou ativar aqui a farm pra vocês verem. Pera aí. Porque esse bicho tá dando raiva já. Eu ativei? Ativei. Pronto. Agora, né? Só esperar um pouquinho. Mas não vai ter como eu pegar. Porque eu tô com 8 mil minions aqui. Então eu vou mostrar... Olha, a outra vai me dar trofada ali. Que alegria de viver. Minha vida toda. Eu nunca tinha feito uma dessa. Eu fiz. Agora eu tô feliz. Eu tô feliz. Nossa, Gabriel. Por que tu botou uns blocos aleatórios ali embaixo? É porque elas aumentam o spawn. Tipo, os blocos do golem aumentam o spawn rate. Eu botei essa vela d'água aqui do lado. Pra aumentar o spawn mais ainda. E ainda botei esses... Tipo, eu podia usar a poção de batalha pra aumentar mais ainda. Só que eu acho inútil. Porque eu não vou usar tanto vermelho da trufa assim também não. São 65 já. E também eu coloquei... Esse temporizador de 1 segundo. Que a cada 1 segundo essas coisas vai cair da tela aí, sabe? Aí é bom pra matar os bichos. Então foi isso pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou... Talvez eu vou fazer o desafio. Ou eu vou fazer... Alguma outra farm. Sei lá. Alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem. E tal. Que deu trabalho. Que só fazer essa farm. Eu vou... Eita pura. Que é isso? Eita pura. Meu mapa... Eita pura. Meu mapa bugou. Puta merda. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem. Porque meu mapa tá um pouco bugadinho. Se... Ai meu Deus. Já vai deixando seu gostei. Compartilha. Talvez eu não tô mais entendendo lá. Porque tá tudo bugado no meu mapa. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.